Vamos imaginar, pessoal, que nós temos agora um complexo, um composto de coordenação que apresenta uma geometria octaédrica. Se ele apresenta uma geometria octaédrica, o que isso significa? Significa que ele tem seis ligantes. Para ter a geometria octaédrica, nós temos seis ligantes ao redor desse átomo central, tudo bem? Então, eu tenho aqui essa bolinha azul representando o cátion metálico, tá legal? E nós temos as bolinhas vermelhas representando os ligantes, tudo bem? Se nós considerarmos a presença desses três eixos, X, Y, Z, ok? São eixos imaginários, tá, pessoal? O que vocês vão observar? Que os ligantes vão estar alinhados diretamente nesses eixos, tudo bem? Então, esse é um ponto interessante, tá? Os ligantes estão exatamente alinhados nesses eixos X, Y, Z, tá legal? Dos orbitais que eu mostrei para vocês, nós temos exatamente cinco orbitais deles, tá bom? Desses cinco orbitais, dois deles, ok? Estão exatamente alinhados nesses eixos X, Y, Z, que são esses dois que estão representados aqui. Então, o que acontece, pessoal? Esses dois orbitais que estão exatamente alinhados nesses eixos, eles vão interagir de maneira direta com o ligante, tudo bem? Porque o ligante, tudo isso que eu estou falando, nós estamos considerando uma geometria octaédrica. Então, se eu tenho o octaédrico, eu vou ter os ligantes dispersos nesses três eixos imaginários, X, Y, Z. Tá legal? Então, o que acontece? Nós temos cinco orbitais deles, vou até voltar aqui. Nós temos cinco orbitais deles. Dois desses cinco orbitais estão exatamente, né, esses orbitais que estão representando o metal, dois desses cinco orbitais estão exatamente alinhados nos eixos X, Y, Z, portanto, vão ter um contato direto com o ligante. Então, aqui nesse desenho, vocês podem estar visualizando, ok, direitinho nesse desenho que está aqui na parte de baixo. Tá legal? Aqui vocês podem estar visualizando direitinho. Então, eu tenho o eixo Y, o eixo X e aqui as esferas vermelhas que estão representando o ligante, tendo um contato direto com o orbital do metal. E esse outro orbital D aqui do metal, que está no eixo Z, também tem um contato direto com os ligantes, ok? O que que significa? Esses orbitais, por terem um contato direto com o ligante, vão sofrer uma repulsão mais significativa, tudo bem? Então, aqui nós temos um alinhamento entre o metal e o ligante diretamente nos eixos. Os outros três orbitais D estão representados nessa outra figura aqui, tá legal? Então, nós temos essa outra figura representando os outros três orbitais D. E nesses outros três orbitais, vocês podem enxergar aqui, nessas três imagens aqui de baixo, perfeitamente, tá? Que os orbitais D não estão alinhados nos eixos XYZ. E se eles não estão alinhados nos eixos XYZ, não existe um contato direto com o ligante. Se não existe um contato direto com o ligante, a força de repulsão entre os elétrons do metal e os elétrons do ligante é fraca, ok? Então, aqui nós temos uma baixa interação entre os orbitais D e o ligante, porque não há um contato direto. Eles não estão alinhados exatamente nesses eixos, ok? Então, basicamente, considerando os cinco orbitais D, o que nós vimos? Dois desses cinco vão estar alinhados exatamente com a estrutura do ligante e vão ter uma força de repulsão maior. E três desses cinco, são esses que eu estou mostrando exatamente nesse slide, três desses cinco não vão estar ligados, ok? Ou melhor, alinhados diretamente a esses eixos e, portanto, a força de repulsão vai ser menor, ok? Lembrando que, na teoria do campo ligante, o que a gente está estudando? A interação dos pares de elétrons com o ligante e a interação dos elétrons da estrutura do metal, que isso pode gerar a força de repulsão, ok? Então, o que significa, pessoal? Esse desenho aqui, nós chamamos de o desenho que mostra o desdobramento do campo ligante. O que isso está mostrando? Cada um desses risquinhos aqui, né, que a gente está representando, ele está representando os orbitais D do metal, ok? Que podem se ligar às espécies com pares de elétrons livres. Então, nós temos cinco orbitais D, ok? Desses cinco orbitais D, três deles vão ter uma energia menor, ok? A distribuição de energia nesses cinco orbitais não vai ser uniforme, por quê? Aqueles três orbitais que não apresentam um contato direto, ok, com o metal, com o ligante, perdão, aqueles três orbitais D do metal que não apresentam um contato direto com o ligante, eles sofrem menos repulsão. Então, eles têm a energia diminuída e os outros dois que apresentam um contato direto com o ligante apresentam a energia aumentada, ok? Então, a gente tem um desequilíbrio dessas energias, né, um aumento das energias para esses dois orbitais D que estão alinhados ao eixo e vão ter um contato direto com o ligante e uma diminuição da energia para os três orbitais D que não estão alinhados no eixo e não vão ter um contato direto com o ligante. Não sei se vocês já ouviram falar desses termos, mas sempre que eu falo orbitais EG, o que é um orbital EG, tá? Orbital EG são os dois orbitais do metal que vão ter contato direto com o ligante, e, portanto, vão ter uma energia maior. Então, esse desenho, ele representa, na realidade, um diagrama de energia. Então, vocês podem ver que a energia está aumentando nesse sentido. Esses dois aqui que estão na parte de cima são os que apresentam maior energia, os que vão sofrer maior repulsão. Então, sempre que vocês ouvirem falar, olha, eu tenho orbitais EG, O que são orbitais EGs? São os dois orbitais do cátion metálico que vão sofrer maior repulsão por estar alinhados nos eixos e esses orbitais apresentam maior energia, tá bom? E nós temos também os orbitais T2Gs, que esses orbitais vão ser os três orbitais de menor energia, porque não tem um contato direto com o ligante, tá legal? Então, aqui nós temos a principal diferença entre os orbitais do metal, tá legal? Então, aqui a gente tem algumas equações aqui, né? Que ele mostra, o objetivo não é nem desenvolver conta aqui com vocês hoje, mas que vocês entendam na realidade, né? O que que vem a ser esse desdobramento do campo cristalino ou do campo ligante, tá? Então, ele está relacionado com essas variações energéticas por conta de forças de repulsão, regiões que vão sofrer mais repulsão e regiões que vão sofrer menos repulsão e por isso nós temos um desequilíbrio de energia. Quando nós vamos distribuir os elétrons do metal, naturalmente ele vai começar a se acomodar nos orbitais de menor energia, que são esses três orbitais aqui, ok? Que são os orbitais T2G's e depois vão se distribuir para os orbitais de maior energia, né? Onde a repulsão vai ser menor. Então, sempre na questão do menor gasto energético, tá bom? Nós podemos, na realidade, determinar a energia envolvida, tá? Para a formação desse complexo, para a determinação desse desdobramento do campo ligante, essas variações energéticas que acontecem, por meio de técnicas espectroscópicas, né? Que são técnicas, na realidade, que medem a absorção de raziação eletromagnética. Então, aqui nós temos um exemplo que é um complexo de titânio, tá? Em meio aquoso. É um complexo de titânio com água. E por meio do espectro, né? Que é esse gráfico que relaciona o comprimento de onda com a absorbância, tá bom? Para quem não conhece, isso pode ser medido por espectroscopia no V visível, né? Um espectrômetro desse tipo, na realidade, é um equipamento utilizado em química analítica, tá? É um equipamento relativamente simples, que ele mede, na realidade, né? O que nós chamamos de transmitância, depois convertemos em absorbância. Que ele mede a quantidade de radiação, né? Que o composto absorve dentro do espectro visível e ultravioleta, tá? Não vou entrar em detalhe na técnica, porque isso seria aí um conteúdo aí até para uma outra aula. Mas só para que vocês entendam. Por meio dessa técnica, é possível determinar qual é o comprimento de onda, ok? E quando eu falo em comprimento de onda, eu estou caracterizando um tipo de radiação. Então, qual é o comprimento de onda que esse complexo absorve, ok? E se eu tenho comprimento de onda, eu consigo chegar na energia. Então, se vocês olharem aqui, tem toda uma equaçãozinha matemática simples, né? Que relaciona a variação de, né? O desdobramento do campo cristalino, o que que é, na realidade? É uma energia que está envolvida, né? Por meio da acomodação desses elétrons, nós temos um desdobramento energético aí para vencer as repulsões. Então, essa energia, ela é igual ao quê, né? Se vocês observarem aqui, nós temos... Aqui já entra um pouquinho em química quântica, mas nós temos a constante de Planck vezes a velocidade da luz. E se nós utilizarmos a equação que relaciona o comprimento de onda com a velocidade de frequência, nós conseguimos determinar a energia, tá bom? Então, por meio dessas equações, substituindo aqui o comprimento de onda que é obtido por meio da espectroscopia, a gente consegue determinar a energia. Então, para o complexo de titânio, que é um complexo aqui com configuração 3D1, por exemplo, nós temos 235 quilojoules mol, né, de energia envolvida nesse desdobramento do campo cristalino. Tá legal? Então, no titânio, se vocês observarem, quantos elétrons nós temos? 3D1, né? Então, nós temos apenas um elétron. Então, considerando aqui os orbitais, tá? Nós vamos ter... Onde que esse elétron vai estar alocado? Esse elétron vai estar alocado num orbital de menor energia. Então, naqueles orbitais que tem... Que sofre uma menor repulsão por não ter um contato direto com o ligante. Então, esse elétron tende a ocupar os orbitais de energia mais baixos, tá bom? Aqui nós já temos um outro complexo, tá? Que é um complexo aqui também, D1, só que 5D1, que é o REF6. Então, pelos testes de espectroscopia, né, pela absorção aqui de espectroscopia, a gente observa que ele absorve com maior intensidade em 310 nanômetros de comprimento de onda. E aí, também, substituindo aqui nas equações, meu objetivo hoje nem é ter as equações, mas só que vocês entendam, a gente também consegue determinar a energia. E essa energia, pessoal, ela tem uma relação direta com a cor. O comprimento de onda que ele absorve, ok? Então, nós temos a luz branca, na realidade. A luz branca, ela é composta, né, por todos os comprimentos de onda que compõem as cores, ok? Se nós determinarmos qual é o comprimento de onda que ele absorve a energia envolvida, isso tem uma relação direta com a cor que esse complexo vai apresentar, tá legal? Então, isso é um ponto aqui interessante, tá? Da gente estar observando, ok? Então, esse é o espectro, né, considerando, comparando ali os dois elementos. É só com o objetivo que vocês entendam como que a gente pode determinar essas variações energéticas que está envolvida na formação do campo cristalino, tá bom? Então, vamos considerar agora, então, até o momento, o que eu comentei com vocês? Eu considerei um complexo, né, um composto de coordenação que apresentava seis ligantes. Se ele apresenta seis ligantes, ele tem uma geometria octaédrica e esses seis ligantes vão estar distribuídos em três eixos imaginários, né, X, Y e Z, tudo bem? E aí, o que nós observamos? Quais eram os orbitais do metal que iriam exatamente estar alinhados com esses eixos e quais que não estariam? Então, nós vimos que temos dois orbitais do metal que está diretamente alinhado e três que não está. Isso porque o complexo é octaédrico. Agora, se nós temos um complexo tetraédrico, o que é um complexo tetraédrico? É um complexo que apresenta quatro ligantes, tudo bem? E aqui nós temos a representação de um cubo. Como que eu faria um tetraédro? É como se eu retirasse quatro ligantes, né, desses oito aqui que compõem esse cubo. Tá legal? E o que vocês precisam observar agora? Diferentemente dos complexos que apresentam a geometria octaédrica, no caso de um composto tetraédrico, não existe contato direto, ok, do ligante com os orbitais D do metal. Então, se vocês observarem, ó, aqui eu estou mostrando os dois orbitais D que estão alinhados exatamente nesses eixos XYZ e praticamente não há contato direto dos orbitais com os ligantes. Então, os ligantes estão sendo representados pelas esferas menores, ok? Não há contato do orbital do metal com esses ligantes. Aqui são os outros três orbitais do metal que não estão alinhados aos eixos. E aqui vocês também podem observar que o contato também não é significativo entre o ligante e os orbitais D. Então, quando nós temos uma geometria octaédrica, uma geometria tetraédrica, perdão, o contato direto entre os orbitais do metal e os orbitais do ligante praticamente não acontece. E a consequência disso é que nós temos repulsões muito pouco significativas. Então, o que isso significa? Que as variações energéticas que vão acontecer quando nós temos uma geometria tetraédrica é muito pouco significativa do que comparado com um complexo octaédrico. Então, o octaédrico realmente é o mais estudado. Aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam entender o que que influencia nessa energia envolvida na formação do complexo. Ou seja, quais são os fatores que influenciam a magnitude desse campo cristalino, dessa energia envolvida nas repulsões. Tá legal? Depois disso, nós vamos conversar também um pouquinho a respeito de como que forma o complexo com a estrutura quadrado planar. Ok? Porque sempre que nós temos quatro ligantes, tende a ser um tetraedro. E por que que forma uma estrutura diferente? Nós já vamos falar um pouquinho disso. Então, considerando aqui alguns compostos de coordenação, nós temos aqui dois complexos de vanádio. Ok? Então, se vocês observarem, esses dois complexos de vanádio, eles estão coordenados aqui com moléculas de água. Então, são complexos formados por vanádio e molécula de água. Qual a diferença entre esses dois complexos? A diferença é o número de oxidação nox do cátion. Então, aqui nós temos vanádio 2 e aqui nós temos vanádio 3. E nós temos aqui a determinação, ok? O valor numérico para a gente quantificar esse campo cristalino, esse desdobramento do campo cristalino. E o que que a gente pode observar aqui? Quando nós temos o vanádio 2 e 3, porque essa é a diferença, a diferença é o número de oxidação. Quando nós temos o vanádio 2 comparado ao vanádio 3, no vanádio 3, nós temos um raio menor. Porque, digamos assim, quanto mais o elemento vai perdendo elétrons, vai diminuindo os números de energia, ele vai ficando mais compactado. Então, no vanádio 3, o raio atômico é menor. Consequentemente, a força de atração que vem desse núcleo do vanádio vai ser muito mais intensa no vanádio 3 do que no vanádio 2. Então, o que que isso significa? Se eu tenho o vanádio 3 e o vanádio 2, o vanádio 3 vai atrair muito mais fortemente essas moléculas de água. Ou seja, os ligantes vão estar muito mais próximos do centro metálico no vanádio 3 do que no vanádio 2. Então, isso significa o quê? Que o número de oxidação vai gerar um campo, um desdobramento do campo cristalino maior. Ok? Então, se vocês observarem, qual deles tem o campo cristalino mais forte? Aquele que apresenta o número de oxidação maior. Porque as forças de repulsão são maiores. Então, isso significa o quê? Mais para o final da aula, nós vamos falar um pouquinho das cores. Mas isso vai ter uma relação direta com as cores. As cores desses dois compostos vão ser iguais? Não vão ser iguais. Porque a cor vai estar relacionada com a energia que vai ser absorvida. E se a energia envolvida nesse campo cristalino é diferente, consequentemente as cores também não vão ser iguais. Ok? Então, significa o quê? Que os compostos que apresentam vanádio 3 são compostos, na realidade, que vão ter um campo cristalino mais forte. Ou seja, tem um desdobramento energético maior do que vanádio 2. Isso eu estou dando exemplo com vanádio, mas eu estou comparando o número de oxidação. Então, quando nós temos elementos iguais, o mesmo número de ligantes, quanto maior o número de oxidação, maior vai ser essa intensidade desse desdobramento do campo cristalino. Ok? Aqui é um outro exemplo que nós comparamos um complexo, ambos de ferro 2, porém o que está mudando? O número de coordenação. O que é o número de coordenação? A quantidade de ligantes em volta do cátion central. Então, em ambos nós temos água, ok? Ligada ao ferro. E o que a gente observa? Quanto mais moléculas de água estiver ao redor do ferro, maior vai ser a força de repulsão, mais forte vai ser o desdobramento do campo cristalino. Então, esse composto que apresenta o número de ligantes maior vai ter um campo cristalino mais forte do que esse outro que apresenta uma quantidade de ligantes menor. Então, nesse caso, vocês podem ver aqui pelo valor da energia envolvida, esse apresenta um campo cristalino mais fraco. Quanto mais ligantes, maior a repulsão. Vejam que todas essas questões energéticas estão relacionadas com as repulsões que existem entre o metal e o ligante, tá? Aqui nós temos um outro complexo de cromo. E o que muda, pessoal, se vocês observarem nesses dois complexos? O ligante é diferente. Se o ligante for diferente, a natureza do ligante é diferente, consequentemente, ele vai influenciar de forma... De forma diferente nessas forças de repulsão. E aí, consequentemente, a energia envolvida no campo cristalino também é diferente. Então, se eu tenho um composto de cromo, como é o caso aqui, um complexo de cromo, mas os ligantes são diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes, vão ter cores diferentes, porque o ligante também vai influenciar na cor. E o que a gente pode observar nisso, tá? Hoje nós temos, na realidade, o que nós chamamos de série espectroscópica. O que é essa série espectroscópica? Nós temos vários ligantes, ok? Colocados em ordem em relação a ligantes que geram campos cristalinos mais fortes e ligantes que geram campos cristalinos mais fracos. Então, vão ter ligantes que vão influenciar de forma muito mais significativa na repulsão do que outros, ok? E aqui nós temos a representação, ok, de alguns desses ligantes. Então, vocês podem utilizar essa série espectroscópica como um guia para verificar o quanto o ligante pode estar influenciando nesse campo cristalino do metal. Então, tá legal? Outra característica também, pessoal, é a própria natureza do metal, né? Então, quando nós temos íons metálicos que pertencem ao mesmo período, o que é o mesmo período da tabela periódica? Que tem o mesmo nível de energia, né? Se o metal apresenta o mesmo nível de energia, significa que o raio atômico não varia muito. Mas o que pode variar? O número de prótons. Se o número de prótons varia, né? Isso significa o quê? Aquele elemento que apresentar uma carga nuclear maior, o número de prótons maior, vai atrair mais os ligantes e a força de repulsão entre esses ligantes vai ser aumentada e vai ter um maior desdobramento do campo cristalino. Tá legal? E quando nós temos íons metálicos, né? Que apresentam, que pertencem ao mesmo grupo. Então, quando eu falo ao mesmo grupo, à mesma família da tabela periódica, o que muda? Os níveis de energia, ok? Então, o que a gente pode observar aqui? Nós temos complexos como cobalto, né? Outros elementos aqui que estão variando apenas, né? Eles têm a mesma configuração, mas esse vai ser no 3D, 4D e 5D. Quanto maior a quantidade de níveis de energia, mais elétrons vão ter, mais repulsão vai existir, maior vai ser o desdobramento do campo cristalino. Ok? Então, todas essas variações energéticas que nós estamos falando, que vai estar relacionado a repulsões existentes ali no metal, ok? É o que vai, digamos assim, quantificar ou qualificar a energia envolvida para nós termos a existência desse complexo. Tá bom? Então, vamos lá.